Tem frequências aqui que estão fazendo soar a minha voz muito próxima, muito caustofóbica, tá ligado? E o que é que eu quero fazer? Eu quero deixar a voz como se tivesse alguém falando comigo, tá ligado? No meu caso, eu cantando na sua frente. Então, tipo, ir no lugar mais aberto, lógico, né? Então vamos... Aqui, ó, eu tenho essa frequência aqui que eu já identifiquei. Inclusive, se vocês querem identificar frequências com facilidade, que vocês queiram tirar, é só você apertar aqui, ó, reduzir ele com o scroll do mouse, certo? Esse carinha aqui, ó. Você fazendo isso, você consegue diminuir ou aumentar esse target, né? Esse alvo. E aqui, por exemplo, ó... Isso aqui deixa a minha voz com um som que, tipo, parece que tá dentro de uma caixa, tá ligado? Então eu vou tirar esse carinha aqui porque eu não tô gostando. Tô de ralé pela city Eu tô só a porta dos kits Provavelmente esse aqui também eu vou ter que tirar. Tô de ralé pela city Aí, ó. Tô de ralé pela city Tô de ralé... Isso aqui é som de caixa, galera. Então eu vou até tirar isso aqui e eu vou aumentar aqui, ó. Tô de ralé pela city E aí o que que eu faço? Eu aumento aqui, ó. Aumento um pouquinho os agudos, certo? Pra dar um brilho. Mas isso na verdade é depois, certo? Tô de ralé pela city Tô de ralé pela city Enfim, eu vou fazendo a mesma técnica, eu vou subindo pra ver o que que eu... O que é que eu não quero na minha voz, certo? Algumas frequências que são... que incomodam, certo? E eu vou descendo, então... Tô de ralé pela city Tô de ralé pela... Tô de ralé... Eu não gosto disso, então eu vou tirar. E vocês podem fazer o mesmo aí na casa de vocês, certo? Tô de ralé pela city